E atenção você que é empresário e quer vender muito mais, fazer muito mais cruzeiros. Radiofone é um sistema de espera musicada personalizada para o telefone da sua empresa. O que é um sistema de espera musicada personalizado? Todo mundo coloca na espera, por exemplo, espera é o seguinte, alô é do Chaptur, ah um minutinho só, quer falar com o Galeb? Só um segundinho, por gentileza. Coloca na espera. O Chaptur já tem esse serviço. Se você ligar aqui no Chaptur, quero falar com o Galeb, e eles pedirem para você esperar, enquanto você espera o Galeb atender, você vai escutar a rádio Chaptur. Agora, você é o dono da Itacolomi Automóveis? Então você da Itacolomi vai comprar a rádio Itacolomi. Todos os meses, a rádio Itacolomi, durante 24 horas por dia no ar, vai ficar 24 horas por dia no ar, todos os meses vai se alterar as notícias, tá? Radiofone é um sistema especial para a sua empresa. Faz a rádio do seu negócio. Se você é o dono, sei lá, de uma churrascaria, o The Place, restaurante, então quando você liga no The Place, a espera do The Place é a Rádio The Place, Y, D, T, Rádio The Place São Paulo. Enquanto você espera, você escuta os pratos principais do The Place, você escuta festival de feijoada que vai ter no The Place e tal. Se você tem uma concessionária, isso aí, hospital é assim, hotel, serviços do hotel e assim por diante. Seja qual for o seu negócio, você tem uma aplicação para o radiofone na sua empresa. Em vez de você deixar a pessoa no silêncio, que é muito ruim, você coloca a rádio da sua empresa. Não coloca uma rádio qualquer não, que é bobagem. De repente um concorrente teu faz um anúncio na rádio e você acaba de pegar o seu cliente e passar o seu concorrente para ele. Então coloque a sua empresa nessa jogada. É super barato, qualidade altíssima, gravado em equipamentos de última geração, de altíssima qualidade, especialmente montado para a sua empresa, para o seu negócio, para você vender muito mais. Facílimo de instalar, moleza, ligue 210-4000. Aliás, liga para o Shop Durantes, 813-3311 e fala, me coloca na espera um minutinho que eu quero ver como é que funciona esse radiofone aí. Nós já fazemos uso disso. Aí se você gostar, 210-4000. É o telefone do Radiofone, mais uma empresa do Grupo MC3. Obrigado.